Eles são norte-americanos e grandes amigos fora das quadras, mas antes do jogo começar, o Alachamel de Mogi e o bauruense Larry Taylor avisaram. Na hora do jogo, nada de aliviar para o colega. Dentro da quadra a gente sabe o nosso trabalho, a gente vai jogar forte contra um para o outro, mesmo a gente tem essa amizade, quando a gente entra nas linhas, não tem amizade, sabe? Ele quer ganhar, eu quero ganhar também, entendeu? Aí a gente vai fazer o nosso melhor, mas fora da quadra é uma coisa, dentro da quadra a gente vai jogar. Durante o jogo, 40 minutos do jogo, a gente é inimigos, então não tem nada de amizade dentro da quadra, a gente é competitivo, cada um quer ganhar do outro, e aí depois do jogo volta a amizade. O Chamel precisa de marcação especial? A gente sabe o potencial desse Chamel, né? Então, sempre tem que ficar de olho em ele para não deixar ele pontuar muito, e isso vai ter que ser um grande desafio hoje. E foi o que aconteceu. Desde o início da partida, um não desgrudou do outro. Marcação pesada. Afinal, era o título que estava em jogo. Qualquer vacilo e o arremesso do amigo era certeiro. Enquanto os norte-americanos duelavam, outros atletas de Bauru encontravam facilidade e estavam com a mão calibrada, como o Ala Alex. Já os companheiros de Chamel tinham dificuldades. Foram vários chutes errados. Até lance de baixo da cesta era difícil de acertar. Ficou fácil para os donos da casa abrirem diferença no marcador. Com belas cestas de três, como esta, do Robert Day, Bauru fechou o primeiro tempo 23 pontos à frente. Na segunda etapa, foi mais um show bauruense com bolas de três. Robert Day, Ricardo... A cada cesta, a torcida explodia e o bandeirão subia. A defesa de Bauru estava impecável e não permitia que os mojianos arremessassem. Lá na frente, o pivô de Bauru, Hash Timer, pontuava com tranquilidade. Foram 18 no total, o cestinha da partida. O título era questão de tempo. Antes mesmo do apito final, jogadores e comissão técnica já comemoravam no banco de reservas. Pronto, agora sim pode soltar o grito de campeão. Depois da conquista do paulista no mês passado, mais um título para a coleção, agora internacional. É uma cumplicidade, é um comprometimento, é uma afinidade, é uma sinergia muito grande. E eu acho que nada seria só isso aí se a gente não tivesse qualidade, trabalho, dedicação. Para o cestinha da partida, o diferencial dos bauruenses no duelo foi o forte sistema defensivo. Acho que a nossa defesa, a gente vem defendendo muito bem, apesar de não ter tempo para treinar, não teve muito tempo para treinar, a gente chegando na seleção, a equipe está entrosando legal, sobretudo na defesa, a gente sabia que desde o princípio a gente marcou aqui bem o nosso caminho, sobretudo na defesa, o time de Mogi, fizeram 25 pontos, acho que isso foi o fator-chave para ganhar hoje. Além do título da equipe, o Alalex Garcia recebeu a taça de melhor jogador de toda a competição. Acho que o MVP é consequência do trabalho, mas o mais importante é que o time correspondeu dentro da quadra, o torcedor veio, compareceu no ginásio para nos apoiar e a festa é de todo mundo. Pelo lado de Mogi, o choro não era de tristeza pela derrota não. É mais de alegria, porque eu estou desde o começo do projeto em Mogi, jogamos todos os campeonatos, é milênio, classificamos o paulista, fomos bem no paulista, fomos para o NBB, fomos bem no NBB, fomos para a Sul-Americana e agora fomos para a final da Sul-Americana, então eu estou feliz demais, cara. Após a invasão da torcida na quadra, Larry, que está em Bauru desde 2008 e tem até bandeira personalizada na arquibancada, era um dos jogadores mais festejados. O Larry é raça, é a alma do time, ele é o que vai correr pelo time. Ele representa tudo, ele fez bastante cesta e ele já é tudo para a Bauru, ele é da nossa família já. Para mim, Bauru é todo na minha vida, eu amo essa cidade, amo a nossa torcida e eu pretendo ficar aqui até final da carreira, mas os pessoal aqui em Bauru é tipo minha família mesmo aqui, por isso eu gosto muito dessa cidade. Família unida e cada vez mais vencedora.